Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Orofim em Campo, programa da Orofim no Saúde Animal, empresa que leva soluções, conhecimento para você que é do campo. Primeiramente, quero desejar um feliz dia da mulher para todas as nossas mulheres que acompanham o Orofim em Campo e que atuam aí nas fazendas, nas granjas, nas cooperativas, nas lojas agropecuárias. A força da mulher está crescendo no campo. Obrigada e parabéns aí para as nossas colegas. Hoje aqui no programa a gente vai receber uma veterinária, a Fernanda Gutierrez, que sempre participa com a gente, para tirar dúvidas sobre, olha só, garrotilho em cavalos. E a gente também vai dar algumas dicas para o controle de doenças de casco, linhas de reprodução, protocolos reprodutivos. Fique ligado no nosso programa. Estamos ao vivo, então o nosso WhatsApp é 16981818687. Fique à vontade para mandar comentários, sugestões ou enviar suas dúvidas, ok? A gente está esperando e no final do programa a gente vai dar um alô para você. Bom, vamos então agora para o Pará para conhecer o trabalho da Fazenda Firmeza, que trabalha tanto com gado de corte quanto gado de leite. E eles utilizam a linha de reprodução nos protocolos reprodutivos. A Fazenda Firmeza fica em Santa Maria das Barreiras, no estado do Pará. O foco maior é a produção de carne e para ter produtividade, o pecuarista investe em tecnologias aplicadas ao campo. Nós trabalhamos com aproximadamente 4 mil a 4.500 cabeças, que é o que a Fazenda suporta no momento. E nós inseminamos 100% do nosso rebanho. Parte é Nelore, nós voltamos o Nelore. Pegamos as vacas que têm uma genética melhor, voltamos o Nelore nela para ir aprimorando cada vez mais as matrizes. E utilizamos o cruzamento industrial, que é o Aberdyn. A reprodução é feita com a inseminação artificial em tempo fixo, com os protocolos da Orofino Saúde Animal. Utilizando sempre os protocolos da Orofino. Aproximadamente, mais ou menos, uns 7 anos, eu sempre venho utilizando a Orofino. E, graças a Deus, vem me trazendo ótimos resultados, tanto que eu nunca nem pensei em mudar da Orofino. E minha taxa de preenso hoje na fazenda está girando em torno de 57% a 58%. A Fazenda Firmeza também tem gado de leite há 17 anos, o que não é muito comum aqui no estado do Pará. Para aumentar a produtividade, a propriedade tem investido em estrutura e tecnologia. O meu primeiro investimento que eu fiz foi no melhoramento genético no meu gado. Eu venho investindo ainda. Fazendo IATFs, utilizando bois provados. Aí, meu segundo investimento foi a ordenha, pastagens e melhoramento na suplementação do animal também. Paulo, seja no corte ou no leite, pode contar com a Orofino Saúde Animal. Nossa equipe está sempre disposta a te ajudar a alcançar os seus objetivos. O Orofino está junto na propriedade, sempre trazendo novidades e produtos cabeceira para intensificar a produção, tanto de leite como de corte. Estou muito satisfeito. Como eu já tinha falado, da Orofino não saio e tem me trazido, sim, ótimos resultados e produtos de muita qualidade. Produtos que não só para mim, mas para praticamente todos os fazendeiros hoje da região utilizam o protocolo da Orofino. Assim como a Fazenda Firmeza, você também pode ter esses resultados aí na sua propriedade. Para você conhecer a linha de reprodução da nossa empresa, acesse ourofinosaudeanimal.com. E para saber qual que é o profissional da Orofino mais próximo à sua fazenda, ligue no nosso 0800-941-2000, de segunda a sexta, das oito da manhã às cinco da tarde, horário de Brasília. Agora um recadinho para quem é de Barra do Garças, no Vale do Araguaia, Mato Grosso. Hoje está inaugurando lá na cidade a loja da Zofértil. Então, hoje está acontecendo a inauguração em Barra do Garças, a Zofértil é super parceira da Orofino. Lá você encontra todo o portfólio da nossa empresa. Então, se você é do Vale do Araguaia, ali do Mato Grosso, dê uma passadinha na loja. Lembrando que a Zofértil tem unidades em Rondonópolis e também em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Bom, pessoal, agora eu quero dar mais uma dica para você. Baixe agora no seu celular iPhone ou Android o aplicativo da Orofino Saúde Animal. Cuide dos negócios do campo, até no campo. O aplicativo Orofino traz informações sobre produtos, artigos, vídeos, além de exclusivas calculadoras que indicam as melhores estratégias de manejo e retorno do investimento. Baixe grátis o aplicativo Orofino para iPhone e Android. Viu só? Baixe agora gratuitamente no seu celular. Lá você, então, vai conhecer todo o portfólio da Orofino. Tem essa calculadora onde você vê as vantagens de ATF para gado de corte, gado de leite, uso de soluções. Enfim, tem muita coisa bacana no aplicativo. Então, vale a pena. E se você baixar o aplicativo no seu celular, peça um amigo seu para tirar uma foto sua mostrando o celular com o aplicativo. E se você enviar no nosso WhatsApp, 16981818687, você vai levar um brinde da Orofino. Então, mande agora. Bom, a gente vai fazer uma pausa no nosso programa. No próximo bloco, quem vai estar aqui com a gente é a médica veterinária Fernanda Gutierrez, da equipe de atendimento ao cliente, para tirar dúvidas sobre garrotilho em cavalos. Então, não saia daí, a gente volta já já. Proteja seu rebanho com o melhor indectocida. Proteja com Master LP, a ivermectina 4% da Orofino Saúde Animal. Master LP combate parasitas internos e auxilia no controle de parasitas externos, proporcionando produtividade. Retenção de receita não obrigatória. Eficiência é com Master LP. Superion é a solução da Orofino Saúde Animal para o controle eficiente de carrapatos, bernes, moscas dos chifres e tratamento de bicheiras. Com formulação pioneira de dois modernos princípios ativos, o fipronil e o floazuron, o Superion age rápido e por longo período com fácil aplicação, evitando o estresse do animal e facilitando o manejo. Quando o problema é grande, a solução tem que ser superior. Superion Seja no lombo ou no banho ou na pulverização, essa família Colosso é a melhor solução. O mais fruto dos produtos que a Orofino produziu é o terror dos carrapatos pelas fazendas do Brasil. Com mais de um bilhão de tratamentos, Colosso é sinônimo de proteção contra parasitas externos há mais de 15 anos. Colosso da Orofino, aprovado por Leandro Baldissera. Com a Ractopamina da Orofino, seu suíno vai valer mais do que pesa. Ractosuim é bom negócio na terminação. Possibilita melhor conversão alimentar, mais carne magra e carcaça de qualidade. É resultado comprovado e mais valor por quilo de suíno abatido. Ractosuim, o aditivo nutricional absoluto. Orofino em campo está de volta e agora a gente tem a participação da equipe do atendimento ao cliente que vem tirar as dúvidas com a gente. Bom, quem está aqui é Fernanda Gutierrez, uma médica veterinária, mulher que escolheu o agronegócio para atuar. Bom dia, Fernanda. Feliz Dia da Mulher para você. Bom dia, Juliana. Feliz Dia da Mulher para você e Feliz Dia da Mulher para todas nós. Vamos lá. Essa semana, então, chegou. Eram bastante perguntas de garrotilho? Bastante, Gil. Então, vamos colocar na tela a primeira. Qual medicamento usar para tratar garrotilho em equínos? Uma ótima pergunta e que ontem, só, Ju, duas perguntas iguais chegaram para a gente. E aí a gente escolheu falar sobre elas. Bom, a adenite equina, mais conhecida como garrotilho, ela é uma doença infecciosa causada por bactéria. Os sinais clínicos do garrotilho podem ser a tosse, corrimento nasal, anorexia, febre, tem formação de aumento de volume dos linfonodos da cabeça e formação de abscessos. Por esse aumento de volume dos linfonodos, o equíno pode ter uma dificuldade respiratória, porque esse aumento faz uma pressão e aí ele vai ter dificuldade de respirar. O tratamento, ele consiste no medicamento para infecção e para febre. E também tem a terapia, que a gente faz a maturação e a drenagem desses abscessos. Pode ser feita uma punção desse abscesso, mas deve ser feito por um médico veterinário. Pessoal, é muito importante a gente lembrar que esses animais acometidos, eles devem ser isolados para não disseminar essa doença, porque é uma doença altamente contagiosa. Então, isolar os animais doentes por mais ou menos de 4 a 5 semanas e fazer a desinfecção das baias e de todos os equipamentos que entraram em contato com esse animal doente, essa desinfecção é muito importante. Então, lembrar sempre disso. Muito bem, excelente dica, preocupação então com o ambiente onde o animal está, né Fernanda? Exatamente. Vamos colocar mais uma pergunta, mudar um pouquinho de categoria animal, né? Vamos falar das aves. Com qual idade posso começar a utilizar o trissofim em aves? Trissofim, para quem não sabe da história, foi o primeiro produtor fino. Exatamente, e por isso a gente tem muitas perguntas, muitas dúvidas sobre o trissofim. O trissofim, gente, pode ser usado desde a primeira semana de vida da ave. E lembrar que é 1 grama para cada 3 quilos de peso vivo, utilizado na mistura da ração e não na água, como muitos nos perguntam. Então, lembra disso. Muito bem, mais informações então sobre essas soluções que a Fernanda falou, você encontra no nosso site, orofinosaudeanimal.com, tem lá no aplicativo, que eu falei agora há pouco, para você baixar no seu celular, tanto Android quanto iPhone. E se ainda ficou com alguma dúvida, pode ligar para a gente, né Fernanda? Pode ligar, e vocês já sabem o número é o 0800-941-2000. Lembrar, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, horário de Brasília. Ou mandem as suas perguntas no WhatsApp também, né Ju? É isso aí, o número 16981818687. Tem tanto recadinho que chegou, daqui a pouquinho eu vou ler aqui no programa. Fer, muito obrigada pela sua participação, ótimo final de semana para você. Obrigada a você, Ju, bom final de semana, bom final de semana a todos. E lembre-se, mande suas perguntas que a gente responde aqui para vocês. É isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre gado leiteiro, porque a gente vai mostrar na Fazenda Pilar como é feito o controle das doenças de casco. Quem vê o rebanho assim tranquilo, parece estar tudo numa boa. Tem conforto, comida, mas se chegar mais perto, não é difícil encontrar sinais de doenças de cascos. Esse animal às vezes começa a deitar, tem dificuldade para se levantar e muita dificuldade para se locomover. Normalmente, quando esse animal está se locomovendo, a gente observa que ele está com dor sarqueado, mostrando que ele está sentindo dor. A equipe da Fazenda Pilar, que fica em Natércia, Minas Gerais, sabe bem o transtorno que as doenças de cascos trazem para o animal e também para a produtividade. Cai a produção e não produz leite mais, entendeu? Tem problema de reprodução, acabou a reprodução e o leite vai embora, acabou o leite. Aí você tem que tratar a vaca para ela voltar o leite, entendeu? E demora uns 10 dias tratando para voltar o leite. As doenças de cascos podem estar relacionadas à alimentação, más condições de higiene, doenças infecciosas e até mesmo problemas genéticos, como defeitos de aprumos, entre outros. A boa notícia é que dá para prevenir e também tratar. A palavra prevenção é a palavra de ordem. Então, tem como prevenir. A gente tem que pensar, primeiramente, na dieta desses animais. Tem que ser uma dieta bem balanceada, com tamponantes, para evitar as laminites, que também é um problema de casco. Nós temos que utilizar o pé dilúvio com rotina, justamente para endurecer o casco, para fortalecer o casco desses animais, para evitar lesões. E o casqueamento curativo e preventivo tem que ser feito uma, duas, às vezes três vezes no ano. Isso depende de cada propriedade. Na fazenda, o tratamento é feito com o Lactofur e o Maxican 2% da Orofino Saúde Animal. A grande vantagem do Lactofur é um antibiótico, na dose de 1ml para 100 kg, ele não tem carência para o leite. Então, a gente pode estar usando o Lactofur nesses problemas de casco, de 1ml para 100 kg durante três dias, durante cinco dias, depende de cada caso, e não precisa descartar o leite. Associado ao Lactofur, é importante que se use um anti-inflamatório, o Maxican, que é um potente anti-inflamatório, que não dá lesão gástrica nesses animais e pode ser usado de três a cinco dias ou, às vezes, até mais, com um tempo mais prolongado, se for o caso. A Fazenda Pilar recomenda, que é um excelente produto. Depois que nós começamos a usar ele, foi fora de cedo. Melhorou muito aqui na fazenda. Que bom que você está satisfeito, Wesley. A nossa Orofino agradece a recomendação. É para isso e muito mais que somos parceiros. A gente faz todo um trabalho aqui de treinamento, de orientação, junto com o veterinário da fazenda, junto com os funcionários da fazenda, trazendo tecnologia, trazendo produtos novos, trazendo informações. Então, isso é uma parceria. Abraços para todos ali da Fazenda Pilar. Bom, a gente vai encerrando por aqui, mas antes quero ler os recadinhos. O Jair de Santos Dumont, Minas Gerais, mandou um alô para a gente. O Daniel está acompanhando Orofino em Campo, de Primavera do Leste, Mato Grosso. Ainda o nosso telespectador, Arcido, o Elenado de Lagarto, no Sergipe. E tem também a mensagem do Adilson, da Fazenda Ribeirão Preto. Olha só, Ribeirão Preto, cidade pertinho aqui de Cravinhos. De casa, de tábua, no Pará. Pará, que foi mostrado hoje aqui por meio da Fazenda Firmeza, no primeiro bloco. Muito obrigada pela companhia de vocês. Domingo, nove e meia da manhã, horário de Brasília. Tem mais Orofino em Campo. E, claro, a gente vai esperar por vocês. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.